Olá, meus caros internautas. Começa em campo e gol de Coutinho. Barcelona vence amistoso da pré-temporada sem Suárez e Vidal. O time catalão bate o Nastic Tarragona por 3x1 com gols de Dembélé, Griezmann e do meio atacante brasileiro Coutinho. Camesa 10 argentino atua no primeiro tempo. Começou a era Ronald Koeman no Barcelona. E para o alívio dos torcedores do clube com Lionel Messi, o atacante argentino foi titular. E a equipe catalã venceu o Nastic de Tarragona por 3x1 na tarde deste sábado no estádio Johan Cruyff. Em seu primeiro amistoso da pré-temporada, o treinador holandês não relacionou o meia-campista Vidal nem Suárez. Envolvidos em especulações para sair do Barcelona, como escalou duas equipes diferentes em cada tempo. Veja as escalações. Primeiro tempo, Neto, Sérgio Roberto, Piquet, Lengletti e Jordi Alves. Busquets, Alná, Pedri, Griezmann, Messi e Dembélé. Segundo tempo. Penance, Semedo, Araújo, Jorge, Cuenca, Júnior, Di Jong, Riqui, Puig, Coutinho, Conrad, Brightwhite e Trincão. Dembélé abriu o placar aos 5 minutos. Ao aproveitar falha da defesa, Tarragona, dentro da área e finalizar na saída do goleiro. Aos 16 minutos, Messi cedeu uma cobrança de pênalti para Griezmann e o novo camisa 7 do Barcelona converteu aos 30. O Tarragona, na disputa da terceira divisão da Espanha, fez o seu gol. Javier Bonilla acertou um belo chute com a canhota de fora da área. Na segunda etapa, Coutinho de pênalti fez o último gol do jogo e selou 3 a 1 para o Barcelona. O brasileiro foi a campo com a camisa 14, apesar do interesse de alguns clubes ingleses. O meio atacante não vai deixar o Barça. Lionel Messi atuou no Amistoso apenas 5 dias depois de representar o Barcelona. 5 dias de reapresentar ao Barcelona. Ele tentou, sem sucesso, deixar a equipe após o fim da temporada passada. E só anunciou que permanece no clube no último dia 4 de setembro. O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, novamente no estádio Johan Cruyff, para Amistoso contra o Girona, da segunda divisão. Por ter participado da fase final da Liga dos Campeões, em agosto, o Barça teve suas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol adiadas. A estreia na competição deve ser só dia 26 contra o Villarreal no Camp Nou. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.